O Meta Noé na TV deste sábado está imperdível. Eu disse imperdível, sabe por quê? Por exemplo, em nosso editorial, novos depoimentos do evento realizado pela Abase, Associação Baiana de Supermercados, que reuniu em nosso estado distribuidores e atacadistas de todo o país. Bom, a Base 2011, ela tem uma meta muito agressiva. A gente está cada vez mais buscando crescer e levar informação para os nossos associados. Em cidadania, a Unirb, Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais importantes do Brasil. Nós atendemos uma média de 200 pessoas dia, no conjunto de orientação, principalmente na área da fisioterapia. Em entidades, a FEMICRO, com a sua jornada café com negócios, das mais diversas comunidades produtivas da capital. Então eu conclamo a todos os empresários de Salvador e da Bahia que procurem a FEMICRO e que organizem em seu bairro, em seu município, uma associação. Em inovação, o Brota Center é o shopping de brotas em pleno clima natalino, oferecendo o centro que há de melhor aos seus fiéis frequentadores. Precisamos e fizemos e cumprimos esse papel de trazer para o morador do bairro de Brotas aquilo de bom que existe no mercado, independente de ter outro grande shopping. Em gestão pública, as ações da SESP que beneficiam a cidade de Salvador e os seus habitantes. Nós tínhamos aqui uma roda completamente deteriorada, estamos entregando esse equipamento novo, equipamento de primeiro mundo, levantando aqui a autoestima do Rio Vermelho. Em educação, a instituição do Rio de Júlio, que compreende colégio e faculdade, em constante mobilização, visando a responsabilidade social. Os alunos que saíram daqui cresceram, criaram asas, voaram, deram contribuições significativas à sociedade baiana, brasileira e mundial. Em histórias de sucesso, o restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio, o melhor custo-benefício da capital baiana. Graças a Deus, nós estamos aí há tanto tempo por procurar fazer sempre o melhor possível para os clientes. Teremos ainda depoimentos do presidente Silvio Corrêa da ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Essa é o NIRB, Faculdade Regional da Bahia. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura, Rua 2 Gênio Sales, número 20, telefone 3461-3093. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brota e Center, tudo o que você precisa está aqui. Faculdade 2 de julho, marcando com qualidade a educação. Eletro Center Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Mais de 200 quadras, campos de futebol e praças já receberam banho de luz da Prefeitura. É mais esporte e mais lazer nos bairros de Salvador. Ajude a melhorar a segurança e a qualidade de vida em seu bairro. Proteja os equipamentos de limpeza e de iluminação da sua rua. Uma cidade iluminada fica mais segura e muito mais bonita. SESP, Prefeitura de Salvador. Prefeitura de um novo tempo. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento. Ou seja, a convivência mais que necessária com o novo modelo mental. São mais de oito anos no ar, com o objetivo básico de apresentar organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, empreendedorismo, gestão, qualidade de vida, responsabilidade social, entidades e associativismo. Já ultrapassamos 7 mil participantes e 2 mil conteúdos temáticos. Dispomos de equipe móvel com repórter, cinegrafista e editor para registros de eventos dos nossos parceiros traduzidos em documentários televisivos que serão exibidos na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Anexados com DVDs especialmente personalizados. Este programa de hoje é o de número 365. Ou melhor, já produzimos e veiculamos 365 conteúdos da televisão baiana. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Após os nossos parceiros no editorial, novos depoimentos do evento realizado pela Abase, associação baiana de supermercados que reuniu em nosso estado distribuidores e atacadistas de todo o país. O Metanoia volta logo, logo aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Os espaços parceiros do Metanoia encontram-se à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, como também mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 99730136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável leitura metanoica. O Profissionalta, da Editora Futura, autoria de Simão Franco, que destaca a ideia Você no Mercado de Trabalho do Século XXI. Uma feliz semana para todos. Obrigado pela sua companhia e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti